DJ Valmir, gravando com qualidade. E assim meus dias vão, e a saudade não passa, pra não morrer de paixão, e meu mundo não desabar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar, tem uma solução pra o meu coração não chorar. Vem colhendo o tempo, vendo as horas que passam, quanto mais eu tento saudade me dá, me dói por dentro. As vezes até parece que saiu de mim, mas em meu pensamento vou te buscar, o mais veloz que o vento. Assim que os olhos pudessem ver, que na minha mente só dá você, mas quando é noite, te choro e choro, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e a saudade não passa, pra não morrer de paixão, e meu mundo não desabar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar, tem uma solução pra o meu coração não chorar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar, tem uma solução pra o meu coração não chorar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar, tem uma solução pra o meu coração não chorar. E na brilhada não esquece meu telefone, que veio, que veio. DJ Valmir, gravando com qualidade. A tua voz por dentro vai me consumindo, e tem que tomar uma dose também. Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem, a culpa é da bebida, mas que sacanagem. Admite que a bebida é a nossa desculpa, e ouvir esse forró como assim se eu baixou. Já que meu valor eu não vou aguentar, meu coração tá mandando falar. Então fecha os olhos, e pensa numa coisa aí que não seja ele, que não seja ele. Me empresta os olhos, fala pra todo mundo aí que não me esquecer, que não me esquecer. Se nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem, a culpa é da bebida. Mas que sacanagem, admito que a bebida é a nossa desculpa, e ouvir esse forró como assim se eu baixou. Então fecha os olhos, e pensa numa coisa aí que não seja ele, que não seja ele. Então fecha os olhos, e fala pra todo mundo aí que não me esquecer, que não me esquecer. Se eu andei da sua vida, ainda sorrir. Isso não é uma música, isso é uma canção, menino. Agora é tarde pra voltar atrás, agora é tarde pra dizer eu te amo, pra dizer eu te amo. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu tava apaixonado, mas tudo isso é passado. Agora que o papel se inverteu, e quem tá sofrendo não sou eu, é você, é você. Eu não tenho dó, eu não tenho pena, chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema. Eu não tenho dó, eu não tenho pena, chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema. Eu não tenho pena. Agora é tarde pra voltar atrás, agora é tarde pra dizer eu te amo. Pra dizer eu te amo, comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu tava apaixonado, mas tudo isso é passado. Agora que o papel se inverteu, e quem tá sofrendo não sou eu, é você, é você. Eu não tenho dó, eu não tenho pena, chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema. Eu não tenho dó, chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema. Agora é tarde pra voltar atrás, agora é tarde pra dizer eu te amo, pra dizer eu te amo. Eu não tenho dó, eu não tenho pena. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu tava apaixonado, mas tudo isso é passado. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me pisou, me pisou, me pisou, me pisou, me pisou, me pisou. Agora que o papel se inverteu, e quem tá sofrendo não sou eu, é você, é você. Eu não tenho dó, eu não tenho pena, chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema. Eu não tenho dó, eu não tenho pena. Chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema. Eu não tenho pena. Chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema. DJ Valmir, gravando com qualidade. Qualquer um no meu lugar, eu acharia do jeito que tá, você ficar carente, eu te uso e me levou pro seu titular. Seria o jeito certo, se meu coração, fosse um pouco mais esperto, enxergar sentimento ou pouquinho, teoricamente tinha que ser. Apenas um objeto. Como é que faz? 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 Seria o jeito certo, se meu coração, fosse um pouco mais esperto, enxergar sentimento ou pouquinho. Como é que faz? 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 DJ Valmir, gravando com qualidade. É mais uma pegada de acinzinho Acordei mais uma vez Enfiagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só que por resto o seu beijo me ocorra Você não pode, o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas diz um pouco sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido A barco doi só me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido A barco doi só me dá prejuízo Ó, me dá prejuízo Só que por resto o seu beijo me ocorra Você não pode, o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas diz um pouco sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido A barco doi só me dá prejuízo Eu tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido Aba por dois, só me dá prejuízo Contou corais pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido Aba por dois, só me dá prejuízo Não me dá prejuízo DJ Valmir, gravando com qualidade E a gente continua, menino! Assisinho ao vivo! E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessas vidas Eu quero que em todos você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda minha vida E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E aí, menino! Puxa, né, vim? Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda minha vida E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Chegando mais uma DJ Palmir Gravando com qualidade E tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Sei que é com meu namorismo Teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu traindo o bem Ô, nada, ninguém vem Igual ela só uma Igual você tem cedo Você quer ver eu traindo o bem Ô, nada, ninguém vem Igual ela só uma Igual você tem cedo Você quer ver eu traindo o bem Ô, nada, ninguém vem Igual ela só uma Igual você tem cedo Você quer ver eu traindo o bem Ô, nada, ninguém vem Igual ela só uma Igual você tem cedo Bora, Reinaldo! Rá-Rá-Rá-Rá 구 öffentlich DJ Valmir, gravando com qualidade. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não, culpa viveu desse jeito, não aguento não. Saudade da fazenda, da rodada e viola, do nosso a história e amigos, valeu. Saudade da minha, antiga viola e do boicilano que papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aguento não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aguento não. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Saudade da fazenda, da rodada e viola, do nosso a história e amigos, valeu. Saudade da minha, antiga viola e do boicilano que papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aguento não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aguento não. Não demorou muito, a gente ficou, falei que era empresário de uma rai-luz. Nas minhas mentiras ela acreditou, mas a verdade é que eu não faço nenhum peão. Só tenho um carro velho e um coração, e no meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pedi uma prova de amor. Pira, 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 pira DJ Valmir, gravando com qualidade. Prova que me amarga tudo no meu cérebro. Piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminho net. Piri, piri, piriguete. Prova que me amarga tudo no meu cérebro. Piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminho net. Chegando mais um E hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Só porque eu passei a noite Não peguei o gaxinim E hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Porque a noite passada Eu peguei no gaxinim Chama na pressão, na pegada DJ Valmir Gravando com qualidade E hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Porque a noite passada Eu peguei no céu E hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Só porque eu passei a noite E hoje eu peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim Vou pegar Meu amor não faz assim Vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim Meu amor não faz assim E hoje eu tô com medo, eu tô com pezinho Só porque eu passei a noite, não peguei o gás em mim E hoje eu tô com medo, eu tô com pezinho Porque a noite passada eu peguei o gás em mim Vou pegar o gás em mim, vou pegar o gás em mim Vou pegar o gás em mim, vou pegar o gás em mim Vou pegar o gás em mim, vou pegar o gás em mim Meu amor não faz o sim Eita! DJ Falmir, gravando com qualidade Foi numa festa de gás, eu vi essa cena dela Uma nuvia famosa, escapou pela cancela O pato são bovadeiro, bate logo em sua sala Bote o cavalo na pista, segure no rabo Segure no rabo dela, baixa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvem amarela Passe a mão no rabo dela, passe a mão no rabo dela Segure no rabo dela, porque eu não posso perder minha nuvem amarela Eita! Sanfoneiro bom! Eita! Eita! Passada meia-noite Passada meia-noite, eu estava na Isabela A morena mais bonita, feito uma triste novela Um louco, outro louco, maluco Só reparava pra ela, pra não perder sua pista Fiquei agarrado nela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Que canção é essa, meu irmão? Deixa minha vida de lado e me ligar pra tu Não troco minha vida de gado, vou mulher ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois sabe a quem procura raça Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida E se arrepender, desconto na bebida E pra me consolar, nem o meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se foi, valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida E se arrepender, desconto na bebida E pra me consolar, nem o meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se foi, valeu ou não DJ Valmir, gravando com qualidade Deixa minha vida de lado e me ligar pra tu Não troco minha vida de gado, vou mulher ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois sabe a quem procura raça Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida E se arrepender, desconto na bebida E pra me consolar, nem o meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se foi, valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida E se arrepender, desconto na bebida E pra me consolar, nem o meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se foi, valeu ou não Essa é pra vaqueirama Se amando a pegada desse vinho Em todo cavalo, respeito e escora Em toda mulher, gosta de batom Embaixo do edredor, azeite faz amor Eu nunca vi fazer calor Embaixo de chuva DJ Valmir, gravando com qualidade E cada um com sua opinião Cada um com seu quadrado Eu só falo de ator Outros islaperiado Eu só penso de dinheiro Outro vive em divindade Eu só quero apartamento Eu só quero fazenda em carrasco Eu maqueijar no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo Eu maqueijar no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo Em todo cavalo Respeito e esfora Em toda mulher Gosta de batom Embaixo do edredor Azeite faz amor Eu nunca vi fazer calor Embaixo de chuva Em todo cavalo Respeito e esfora Em toda mulher Gosta de batom Embaixo do edredor Azeite faz amor Eu nunca vi fazer calor Embaixo de chuva E cada um com a sua opinião Cada um com o seu quadrado Tudo no meu salão de amor Outro vive apaixonado Eu só penso em dinheiro Outro vive apaixonado Eu só quero apartamento E eu só quero Fazer da em cavalo É maqueijar no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo É maqueijar no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo Nem todo cavalo Respeito e esfora Nem toda mulher Gosta de batom Embaixo do edredor Fazendo mais amor Eu nunca vi fazer calor Embaixo de chuva Nem todo cavalo Respeito e esfora Nem toda mulher Gosta de batom Embaixo do edredor A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Embaixo de chuva Eita O devido acorde Chora pra gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta que vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta que vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta que vaquejara O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta que vaquejara Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada